Hoje aqui no Minecraft, o Paulinho acabou nascendo na forma de um dragão elemental. E com isso, agora iremos viver o seu ciclo de vida. Passando desde o seu primeiro ano de vida, até mesmo tentando chegar na sua idade máxima. Será que eu vou conseguir chegar na forma de um velhinho? Mas acontece que ao longo dos anos, o meu pai dragão elemental acabou sendo capturado por outros dragões do mal. Se você acha que eu vou conseguir resgatar ele, comenta aqui embaixo o emoji do coração e bora pro vídeo. Ai, 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 não acredito que vai nascer aqui o meu filho dragão. O cara já tá quase na hora, já tá saindo fumaça, água, tá saindo um monte de coisa, cara. Pelo amor de Deus. Eita, lasqueira. Finalmente eu saí daquele ovinho. Meu Deus do céu, achei que eu não ia conseguir rachar nunca aquela. Opa, filhão, tá tudo certo com você? Eu não sei se você me conhece aqui pelos meus olhos aqui. Você é meu filho, tá bom? Teu filho? Calma aí, você é todo verdinho. Eu sou meio que, é, é, eu pareço ser aqui um dragão da espécie Dark Knight. É, Dark Knight, exatamente. Bom, deixa eu explicar pra você o porquê de eu ser um pouco diferente de você. Porque a gente é nada mais, nada menos do que um dragão elemental. E você vai poder escolher os seus elementos. Então, nessa forma que você está, é a primeira forma mais simples, entendeu? Ah, é, tipo assim... Você vai ter outras. É a minha forma base, então. Sim, 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 ó. Se você ver aí, ó, você consegue meio que selecionar o seu elemento, entendeu? Calma aí, deixa eu ver como que você faz esse negócio aqui. Calma, calma. Uh, caraca, calma. Então eu consigo meio que ter, entre aspas, quatro opções aqui. Um dragão normal, um dragão do tipo de fogo, um dragão do tipo meio que da natureza. Esse aqui é o quê? É vento, é isso? Esse aqui é o de vento. Ah, entendi. E o do tipo meio que de água. Ah, são os quatro elementos aqui, né? É, ok. Exatamente. Ok, ok, ok. Tá bom, entendi. Então, ok. Tem algum lugar que eu posso meio que testar? Aí, pera. Você então tá utilizando a forma de planta? É, na verdade, aqui, essa forma aqui é a que eu mais gosto de ficar. Essa forma aqui de planta. Porque ela é verdinha aqui, minha cor favorita. É só por isso mesmo. Entendi. Então, calma aí. Eu queria meio que aprender a utilizar a minha forma de dragão completa. Mas, aparentemente, eu acho que eu não consigo porque eu acabei de nascer aqui, né? Mas, se você meio que me ensinar a utilizar os meus poderes, talvez eu libere a minha forma completa de dragão, né? Tipo, com as escamas, fortão, poderoso e até mesmo aprender a voar. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vem cá, eu vou mostrar pra você onde que a gente vai testar os seus poderes. Bom, me segue aqui, ó. Calma, deixa eu vir aqui na minha forma aqui de dragão verde, que eu gosto mais, né? Entendi. Sobe aqui. Tudo bem, calma aí, só um minuto. Aí, perfeito. É, moleque, perfeito, perfeito. É, na verdade, acho que tem um elevador, né? Esqueci de... Então, pra que que você fez eu subir nas suas costas aqui, cara? Ah, meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus, velho. Bom, falava que queria pegar eu no colo logo aqui, velho, ó. Olha, eu tava emocionado, cara. Pera aí. Pera aí, filho. Toma cuidado, filho. Toma cuidado. Olha só, papai. O quê? Parece que é o seu amigo elemental fracassado. O que que vocês estão fazendo aqui no meu reino? Pera aí, pera aí. Pera aí. Quem que é esses caras aí? Amigos seus? Sobe aqui, sobe aqui em cima de mim. Eu não vou subir, não. Sai fora. É seu filho. É seu filho. Ah, tá. Calma aí. É só porque eles também estão no... Entendi. Exatamente. O negócio é o seguinte, ó. Esses caras aqui são os dragões rivais aqui do seu pai. E eles são muito perigosos. Então, você tem que ficar ligeiro com eles, viu? Você nasceu agora, né, garotinho? Deixa eu contar uma história sobre o seu pai. O seu pai já perdeu várias vezes pro meu papai. E ele é, sim, um fracassado. Pera aí. Isso aí. É uma calúnia. Logo eu, o rei dos dragões aqui. Você ficou maluco? Rei não. Assim, pai. Eu não tô vendo coroa nenhuma aqui. Mas pera aí. Olha aqui, gente. Calma aí. Vocês não podem ficar falando do meu pai aqui na minha cara, não. Não. Eu acabei de nascer aqui, mas não sou besta, não, rapaz. Vocês não fazem o meu poder aqui não, hein? Deixa eu cortar um negócio pra você. Eu sou o dragão mágico, entendeu? E o meu pai, ele é o dragão. Vai, se apresenta. Vai, vai. Eu sou o dragão da lua. Da lua. É verdade, pai. Eu não tenho os elementos deles aqui. Realmente, eles são meio que diferentes. Por isso que eles são nossos rivais, entendeu? Só que a única magia que vocês vão ver vai ser eu sumindo com vocês aí, entendeu? Olha só, gente. Acabei de aprender aqui a utilizar o meu poder do elemento fogo aqui. Ou vocês saem daqui ou eu meto a porrada em vocês aqui, tá bom? É isso. Eu tô pegando fogo. Interessante, ó. Sim, eu tô pegando fogo, gente. Ah, eu achei tão feio, tão, sei lá. Eu também achei tão feio, eu não gostei muito. É limitar ou é normal. Calma lá, calma lá. Que primitivo? Você quer saber de uma coisa, então? Eu vou trocar aqui, então. Se você falou que a minha forma de fogo é feia, toma! Minha forma de água, então, meu parceiro. E nessa forma aqui, eu tenho o poder, tá bom? Olha isso aqui, ó. Eu quero ver se você é tão poderoso quanto eu aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Você vai conseguir voar? As suas asas não tem nem... É voar não, calma lá, que eu sou da água, né? Mas assim, olha o que eu consigo fazer! Olha o meu poder aqui, ó! Olha o meu nível de... Ai, não funcionou o meu poder, pai. É porque você então aprendeu, né, bicho? Não, não, não. Vou prender de novo, vou tentar de novo. Calma, 3, 2, 1 e... Tá bom, pai, não tá funcionando essa bagaça aqui não, pai. Mostra pra eles, filhos, como é que eles não poderem. Oh, também não chega assim, não, rapaz. Tá ficando louco? Ai, o que é isso? Meu Deus do céu, o poder da lua! Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu! É, galera, eu acho que é melhor eu fazer a seguinte coisa. Eu acho que eu preciso trocar meio que o meu elemento aqui. Eu não vou girar seu filho? Eu não vou girar seu filho, filho, sobe o meu elemento aí. Calma, calma, calma. Vou mudar meio que o meu elemento aqui. Eu vou meio que pro próximo elemento aqui, ó. Deixa eu ver. Eu quero o elemento de... O de vento. Agora sim! Ó, esse, esse, ainda é primitivo. Esse que adora. Ah, não sei, é primitivo ainda. Não, isso então é um pouco... Ó, tá falando do cara que tem casado aqui no curado. Não fale do meu poder aqui, tá bom? Porque nessa forma aqui eu já aprendi a utilizar meus poderes, tá? Quer saber de uma coisa aqui? Eu vou até te mostrar aqui também meio que a minha última forma. É a forma da natureza aqui, ó. A forma aonde eu viro um bicho pau aqui, meu parceiro. Olha só aqui, ó. Ó, você não vai falar comigo. Toma! E aí, pessoal? Etezinho na área. Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Você não ri da minha cara não, meu parceiro. Acabei com o seu pai aqui. O que você falou mesmo? Que você é o mais poderoso? É, meu papai, ele foi ali, ele foi ali. Ele não foi derrotado por você, não. Ó, peixe! Que isso? O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Voltei, filho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ô, pai, o que a gente faz? Será que é bom a gente tentar escapar desse lugar aqui? Alguma coisa do tipo? Vamos sair daqui. Vamos deixar ele aqui por enquanto, que a gente vai voltar pra acabar com ele. Pois é. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, garoto. Você consegue se transformar em um dragão? É, tipo, a forma completa. Eu acho que não. Até agora é meio que nada. Calma lá, que ele tem menos tempo de vida que você. Exatamente, tá bom? Eu não aprendi ainda, não. Mas eu tenho certeza aqui que eu vou aprender e vou ficar muito forte. Agora, vai embora aqui da nossa casa aqui. Antes que eu jogue aqui, ó. O meu poder de fogo na sua cara aqui, meu parceiro. Ah, meu poder de fogo. Rala peito daqui. Rala peito da nossa base aqui, ó. Os seus dragões inferiores. Uhum, uhum. Aí, acabei com eles ali, pai. Acabei com eles ali, pai. Muito bom, filho. Muito bom. Tá agindo certinho. Eu vou embora, mas é porque eu tô com pena de você. Mas depois eu volto aí pra, sei lá, ver como você evoluiu. Porque você ainda é novo, né? Eu só quero deixar um presentinho antes. Ai, que pilatra. Ai, meu Deus do céu. Vai embora, pai. Vai embora. Eu ainda não consigo voar, pai. Eu ainda não consigo voar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai embora, seus pilatras. Ai, meu Deus do céu. É, pai. Realmente, meio que viver a vida aqui de um dragão meio que elemental é complicado. A gente tem rivais. Eu nasci meio que com rivais já, pai. Ai, meu Deus do céu, viu? É, esses caras aí são muito pilantras. Eles querem toda hora aqui roubar o nosso local aqui, o nosso reino. Não, não, não se preocupe aqui, pai. Não se preocupe. Eu vou treinar aqui, vou ficar forte e vou conseguir ficar muito mais poderoso pra acabar com eles. Tá legal, galera. Olha só, hoje eu tenho uma missão aqui no Minecraft. Que é simplesmente resgatar o meu pai, meio que dragão elemental, velho. É, já se passou alguns anos aqui. Como vocês podem ver, eu já tô bem maior, né? Segundo meio que a minha idade, eu tenho exatamente 25 anos de idade, galera. Olha isso que bacana, né? Isso meio que em idade de dragão dá mais ou menos 7.500 anos vividos. É basicamente isso, né? E vocês lembram que simplesmente a gente tinha meio que nada mais nada menos do que alguns inimigos, né? Então, galera. O meu pai ficou muito velhinho. E eles querem meio que... Na verdade, eles querem não, né? Eles conseguiram raptar o meu pai, velho. Tá, mas o que eles não esperam é que eu consegui aprender tudo o que eu precisava pra conseguir derrotar eles, galera. Olha só, agora eu consigo mudar tranquilamente aqui sem precisar selecionar meio que o elemento que eu quero virar, tá vendo? Ó, elemento de planta e tudo mais. E o melhor ainda, eu já sei voar. E também, galera, eu já consegui aprender a minha forma completa dos dragões. Resumindo, eu tô forte pra caramba. Mas eu tenho que ficar nessa forma de gelo aqui, porque aqui é muito congelado, velho. Muito congelado. E eu não sou acostumado meio que a viver nesse local, né? Se bem que eu acho que eu vou ter que virar de água, galera. Porque de água eu meio que me camuflo aqui, ó. Ah, pai, pai, pai. O que, meu filho? Eu disse pra você que a minha ideia de raptar aquele velhote e depois roubar os poderes dele vai dar certo. Na verdade, começou a dar certo, né? A primeira parte do plano já foi feita com o seto. Realmente, realmente. Muito bom o que você planejou. Agora só falta a gente roubar os poderes daquele velho e também fazer ele morrer mesmo, né? Seus danados. Vocês acharam que vocês iriam raptar o meu pai, dragão elemental, que me ensinou tudo e roubaram os poderes dele? E aí, dragãozinho elemental, como é que você tá, hein? Faz tempo que a gente não se vê, né? É, faz tempo que a gente não se vê. O quê, cara? Parece que quanto mais anos passou, mais cabeçudo você ficou? Rapaz, o que é isso aí? Cocão? É, não tenho nada cabeção, tá bom? Ai, 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 ai. Até seu pai está meio que trolando aí você aí, ó. Mas olha só, você raptou meu pai, né? Meu pai está velhinho, mas... Seu pai? É, exatamente. Eu não sei de nada daquele velho, eu até achei que ele tinha morrido. Não sabemos de nada. Gente, eu cheguei aqui e eu escutei você falando um plano pro seu pai. Droga! Droga! Exatamente. Você fala muito alto. Você fala muito alto. É você que fala muito alto. Eu falei pra você que está na boca. Ai, gente, resumindo aqui. Ou vocês me devolvem ele, ou eu vou ter que acabar com vocês aqui. É sério? É. Ah, gente, eu consigo voar agora. Eu acho que vocês ficaram muito meio que inferiores aqui ao meu poder, né? Eu acho que eu consigo voar. Por que que o meu poder não está funcionando? Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com vocês aqui, ó. De uma vez por todas. Utilizando aqui todo o meu poder aqui, tá bom? É, poder de fogo. Beleza, 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 beleza. Toma, toma, toma aqui, ó. É, o meu poder de fogo vai descongelar vocês aqui, ó. Toma, 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 toma. Ah, meu Deus do céu, que poder chato, cara. Pelo amor de Deus. Ai, que poder chato! Tá na hora de eu vir aqui, ó. A minha forma de dragão, meu parceiro, aqui, ó. O dragão meio que... Eu acho que ele está precisando estar um pouco mais forte. Eu achei que ele estaria mais forte agora, mas... Calma aí, cara, eu sou forte. Eu só estou meio que com o probleminha aqui de sair desse poder aqui chato pra caramba que não acaba nunca. O poder da Lua é muito chato. Ai, 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 ai. Consegui, finalmente. Agora, agora, gente, vocês vão sentir aqui o meu poder, tá bom? Por quê? Eu tenho uma habilidade secreta aqui na minha forma meio que de dragão de água, entendeu? E nessa forma de dragão de água, eu consigo acabar com tranquilamente você e seu pai, seu pilatra. Receba o meu poder de dragão de água! Toma, meu parceiro! Toma! Eita, peguei, eles resistiram, galera. Eles resistiram, velho. Isso significa que pede aqui medidas drásticas aqui, velho. Vou ter que acabar com eles de uma vez por todas aqui, utilizando todo o meu poder aqui, velho. Calma, calma. Eles morreram? Eu acho que, eu acho que... Ô, filho! Ah, ele tá aqui ainda! Calma aí, calma aí! Eu tô te escutando, ó, pai! Não se preocupe! Tô utilizando aqui meu poder pra acabar com eles aqui, ó! Toma! Filho, cala a boca dele! É, 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 é... Meu Deus, o cara não... Filho, filho, filho! Calma aí, calma aí, pai, que eu tô tentando meio que dar um jeito de fugir aqui do poder desse cara aqui e acabar com ele. Quer saber de uma coisa? Vou ter que utilizar aqui, ó, dois dragões pra... Nossa! É, arrebentar ele. Agora foi, agora foi, gente! Consegui acabar com ele aqui, ó, de uma vez por todas aqui. Será que aquele outro dragão tá aqui também? O filho? Eita, calma, eu escutei uma explosão, eu escutei uma explosão. Só tô chegando, tô descendo, tô descendo! Eu acabei descobrindo onde que eles te deixaram aqui, pai! Se você chegar perto, eu mato o seu pai. É... Tá, vamos conversar aqui, cara, vamos conversar. Ó, se você quiser aqui, eu até meio que mudo aqui o meu elemento pra gente conversar, tá vendo? Ó, se chegar mais perto, tá com raio nele. Não! Tá velho, caduca... Galera, eu tenho um poder, eu tenho um poder que eu consigo ter o rugido do dragão. É, não, cara, olha só aqui, ó, ó, o elemento da paz, tá? Vou virar um elemento daqui, ó, planta, da planta. Ninguém tem medo de planta, tá vendo? Você tá chegando perto por quê? Você tá chegando perto por quê? Calma, cara, calma, eu só quero meio que conversar aqui. O seu pai tava te chamando lá e... Toma! Receba o meu poder! Rugido do dragão! Agora, meu parceiro, eu consigo utilizar aqui, ó, o meu poder final pra conseguir derrotar você de uma vez por todas! Pai, como eu disse, eu trouxe aqui meio que a liberdade de volta pro senhor. Meu Deus do céu, você lembra ainda o que eu sou ou tá caduca ainda? Quem é você? Ai, meu Deus do céu. É... Eu sou o... Eu tô esperando o meu filho aqui, rapaz. Meu filho aqui. Sou eu, pai, sou eu. Quem é você? Ué, seu filho. Que filho aqui, rapaz, só vem aqui pra pegar um picolé aqui, que aqui tava meio gelado. Que picolé o quê, cara? Faz o seguinte, ó, só vem aqui, ó, você tá meio velhinho aqui, não tem ônibus na nossa época atualmente, mas assim, tem passagem de voo de dragão. Então, pode levar aqui, viu? Eu tô me cuidando na coluna, rapaz, tô me cuidando na coluna. É, complicado, né? É complicado. Olha o que aconteceu aqui, ó, acabou meio que caindo um terremoto aqui. Terremoto, terremoto, terremoto. Exato, exato, exato. Ó, mas, quer dizer, é velho que eu não sei quem que é. Seguinte, eu vou te levar você de volta pra sua casa, tá bom? Ai, gente, agora é eu que tô velho. Olha só, já se passou mais décadas e séculos. Ai, não tô nem me aguentando mais, gente. Pelo menos eu ainda sou aqui o rei, o rei dos dragão elemental aqui, ó. Se eu não me engano, se eu não tiver caduca aqui o suficiente, eu acho que eu tô com 70 anos de idade. Tá na hora de aposentar já, gente. Ai, meu Deus do céu, eu preciso da aposentadoria aqui. Ai, recebi meu INSS. Ai, tá complicado aqui a situação, gente. Pelo amor de Deus, não lembro nem o que que eu tô fazendo aqui mais. Não consigo mais utilizar meu poder. Nem funciona mais aqui. Ó, vou soltar meu rugido aqui, ó. Não sai, filho, não sai, não sai. Complicado, complicado. Não consigo mais soltar aqui poder de vento. Poder de água. Não consigo nem mais trocar aqui meus elementos, gente. A idade chega pra todos aqui, né? É complicado demais. Ai, isso é velho. É difícil, hein? Isso é velho. É difícil. Ai, meu Deus do céu. Agora eu preciso encontrar meus netinhos. Eu vou ter que transformar meus netinhos aqui, galera. O futuro dragão elemental aqui nos reis, né? Ai, meu Deus do céu. Mas agora, gente, melhor finalizar esse vídeo aqui. Antes que eu fique caduco o suficiente. E não esquecer de dar tchau pra vocês aqui antes de finalizar esse vídeo, entendeu? Mas se você gostou desse vídeo aqui onde eu virei o caduco, vivemos aqui um ciclo de vida de um dragão elemental, não esquece. Deixa muito like, se inscreve no canal. Um forte abraço e deixa o like, tá bom, meus netinhos? É isso.